Fala aí rapaziada, essa é a Serra aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente aqui no Keydrop, melhor site de abertura de caixas upgrade. Estamos com 1.642, estamos numa crescente aí, todo vídeo a gente tá conseguindo um lucro, vamos ver se a gente consegue a boa fase e aumenta esse valor. Ou então, hoje a gente pega uma skin top. Sempre eu fico naquela estratégia lá do 1.5 no upgrade, aí chega na última, eu tô num lucro muito bom, 400 dólares, 300, eu prefiro parar do que arriscar tudo. Mas vamos ver, se tiver uma oportunidade boa aí, a gente continua e sai com uma skin boa. Galera, o Keydrop aqui é um site de abertura de caixas, tá com um evento aqui do Halloween, 9 dias ainda, e aqui você consegue algumas recompensas. Usando meu código, pelo link da descrição e no comentário fixado também, vocês vão ganhar 5% de bônus, também vão conseguir 55 cents pra brincar aqui no site, abrir algumas caixinhas mais baratas. Eu, de vez em quando, mando uns códigos dourados aqui, ó, que dá ouro. O que você pode fazer com o ouro? Você tá vendo aqui que tem o seu dinheiro, as balas, que é do evento que eu já explico, e a moeda, né, que seria o ouro. Esse ouro aqui, você pode ganhar de várias formas, abrindo caixas. Tem a área do ouro aqui, depois de você acumular, você pode abrir também e receber skin mesmo. E as arcas diárias, depois de usar meu código, vai liberar essa opção, todo dia você consegue abrir uma caixa aqui de graça. E aí pode vir ouro também, skin, dólar, né, ouro grátis também, tem uma outra opção que você segue alguns passos aqui. Entra no grupo deles no Facebook, segue no Twitter, vê algum vídeo, tem algumas coisas que você vai acumulando, ó. Acumula ouro, e aí você pode trocar lá em ouro grátis. Dá pra você abrir também jogos, mas eu não recomendo porque os jogos você não consegue vender. Você abre e depois fica com você, ou você retira mesmo pra Steam, ou fica aí parado. Vamos lá, galera. O evento, ó, Join Event, vamos te mostrar aqui, vamos mostrar aqui como que funciona. O evento, basicamente você vai acumular essas balas e depois trocar aqui em alguns jogos. Esse Coffin Game é raspadinha, vamos iniciar um outro. Você, ó, eu tô sem bala, mas deixa eu abrir uma caixa aqui pra gente ganhar e eu poder mostrar todos os eventos. Vamos abrir essa Pumpkin, que é a póbora. Vamos abrir duas. Sinceramente, essas caixas aqui não estão boas. Não são só essas caixas de Halloween que dão bala. Ó, essa Noobz é carinha, hein? Quanto que foi? 45, é. Acabamos ganhando alguma bala, não? Não ganhamos nada. Quer ver, ó, essas caixas de baixo aqui também dão bala pra vocês. Não é só as do Halloween. Por exemplo, vamos ver essa Dream. 24 Dó. Vou abrir duas. E veio uma Bloodsport e não veio ouro. Não veio bala. Opa, aí foi bom, hein? Eu não sei se... Agora eu fiquei na dúvida se são só aquelas de cima que dão bala ou não. Vamos ver, vamos ver. Vamos continuar aqui. Vamos abrir essa da Múmia. Vou abrir cinco de uma vez. Só pra gente acumular uma balinha lá. Mais 50 balas que faltam. Só pra gente abrir a raspadinha. E mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aí sim. Aí, 1750 nessa bison. Boa. Ó, vamos lá no evento de novo, então. Halloween Event. Event. E aqui, ó. Raspadinha. Nesse primeiro jogo é raspadinha. Você vem aqui, gasta 200 balas pra tentar uma skin boa. Dessas daqui, uma vai ser muito top. Skins por balas, por doces. Você vem aqui, coloca uma quantia e troca em... Uma skin. Sendo que a maior quantidade de bala vai te dar skins melhores. E aí, depois, também você pode acumular as balas, né? Esses doces. E ficar no top aqui, ó. No ranking. E até, mano. Até o... Olha. Até o trigé... Centésimo... Não, sei lá, mano. Não sei até que posição que dá recompensa. Mas todo mundo vai ter recompensa aí. Faquinha vai até o 26º. Então, é uma opção aí. Mas esses caras estão com muita bala. 113.414 é muito dinheiro investido. Dificilmente ele vai perder isso aqui. Vamos... O que interessa, galera. Vamos gastar nosso dólar aqui nas caixas mais caras. Essa Serpent é a melhor de todas. Sempre consigo... Foi essa caixa que eu consegui as duas medusas. E eu vou gastar 347 logo. Vocês sabem que a estratégia é minha no upgrade. Galera, já deixa o like aí no vídeo. Me ajuda bastante. E usem meu código CSR. Todo mundo que usar o meu código... Ó, essa foi boa, hein? Nem lembro quanto que foi. 365 foi... Ai, eu aprendi de novo. Meu Deus. Todo mundo que usar o meu código e depositar, manda um print... Ah, tinha sido lucro. No meu Instagram. Eu tô fazendo um sorteio de uma Safari Mesh. Flip Knife Safari Mesh. Pra todo mundo que depositar. Hoje é dia 12. Por volta lá do... Talvez semana que vem eu já faça esse sorteio. E aí eu inicio um outro. Primeiro foi o sorteio da Butterfly Sazu. Pra todo mundo que usasse meu código. Só usasse. E não precisava depositar. Agora, eu tô fazendo pra quem depositar. Muita gente tá depositando, tá ajudando. Tão curtindo o site. Tão conseguindo uma recompensa boa. Lucrando. Então, se você depositar alguma quantia, me manda um print lá no meu Instagram. Beleza? Cesar Soares Underline. Cobrou 771. Eu sempre quero aquela caixinha lá da Lore. Mas nunca vem nada. Vou nessa veste aqui. 227. Vou arriscar. Vou abrir uma dessa. Eu não quero nem saber, velho. Eu não... Tô me preocupando muito. Faca. Opa. Opa. Mas essa aí, não sei se vale tudo isso. 164. Galera, por enquanto tá ruim. Tamo num preju aqui. Mas fica tranquilo. Relaxa. O lance é no upgrade. Vou mostrar pra vocês a estratégia. Em vários vídeos aqui eu já trouxe estratégia de 1.5. E sempre fui feliz. Consegui o lucro. Então, fica tranquilo. Temos aqui 393 dólares ainda. Vamos nessa Serpent aqui. Foi a caixa, mano. É a melhor que eu consegui já de lucro. Vou arriscar nela. Vamos abrir. Duas dessa. Vai sobrar mais metade, quase. Vamos ver. Aí, galera. Confia. Já recuperamos nossa perda. 214 aqui. A gente gastou 120, mais ou menos. Sobrou. Dá pra abrir mais 3, será? Dá pra abrir mais 3. 4, talvez? Não. 3. Essa caixa é boa, mano. Vamos lá. Deixa o like no vídeo, galera. Usa o meu cupom CSR. Manda o print pra mim se você depositar lá no meu Instagram. Boa, boa, boa. Mais um lucro. Coisa linda. O que a gente tem aqui? 46 dólares. Vamos rachar isso aqui nessa pumpkin. Não é muito boa essa caixa, mas vai me dar umas balas. Pelo menos eu depois troco lá no evento. Ou não, hein? Opa. Opa. Vamos ver se o float é bom. Ah, pet is carried. Beleza. Vou nem gastar esse 1 dólar. Vamos de upgrade, galera. Aqui a mágica acontece. Já vamos abrir nossa calculadora. Abra a sua também aí se você for fazer essa estratégia. Como que funciona? Sempre eu tenho que explicar, porque chega gente nova que não viu os outros vídeos. Vamos pegar a nossa quantia total aqui. Quanto que deu? 1.347 mais... Como aqui a gente só pode selecionar 15 de uma vez? 1.400 e tanto mais... 1.347 mais 268 e 97. A gente tem aqui 1.615 e ficamos no 0 a 0. Era mais ou menos esse o valor. Agora a gente faz esse valor dividido por 3. Dividido por 3 de novo. Certo? Se a gente dividir por 3 mais uma vez, dá 59. Ó, a gente tem 3 upgrade. Como que funciona? A gente pega o nosso valor aqui. Inicial. Ali nos deu 59 ou 170 e pouco. A gente pode arriscar um pouco mais. Como que funciona? Toda vez que você perder no upgrade de 1.5, você vai triplicar para continuar lucrando e cobrir a aposta anterior que você perdeu. Então, vamos iniciar aqui com 59, bem safe. Como foi dito ali na calculadora. 59. Aqui tá bom. 58 e 12. E joga no 1.5. Aqui a gente vai ter um lucro bom. De quase 30 dólares. Ó, não veio. Então, o que acontece? 58, 59 vezes 3. 1,77. Esse é o valor da aposta agora. Pra gente cobrir a aposta anterior. 1,78,95. Tá bom. 1,5 e... Pala. 2,69. Não veio. Sem problema. Matemática ainda tá a nosso favor. Foi 2,69 que eu gastei? 2,69. Vamos lá. 2,69. Tá tranquilo ainda. Vamos arriscar um pouquinho mais. Vamos jogar pra... 2,71. Vai. 2,71. Tá bom. Pra virar essa caramba de vanilha. 410 dólares. Agora vê, galera. Não tem erro. Chama. Confia, pô. 410. Se tiver maior lucro inicial. Muito bom. O que que acontece agora? Vamos pra nossa aposta inicial. Que era de 58, mais ou menos, né? Vamos baixar um pouco pra 56. Não, tem uma aqui de 63. Melhor. 63, 1,5. Mesma coisa. Não veio. Vamos lá. 64 vezes 3. 192. 192. 196. Tá bom. Vamos lá. 1,5 de novo. E assim sigo, galera. É assim que a gente segue lucrando. Parou. Legal. Mais uma vez, então. Vamos agora arriscar um pouco mais. Vamos começar com 72 dólares, 1,5. Vamos lá. Beleza. Veio de primeira. Coisa linda. Ignora esse lucro aqui. Volta pra aposta inicial. 1,5. E... Nossa, fiz merda. Meu Deus, galera. Selecionei duas sem querer. Tá bom. Quanto que eu tinha gastado? 67? Nossa, agora ferrou, mano. Olha que perigo. Nem lembro quanto que foi. 70 vezes 3. Ai, 210. Puta que pariu. Meti o louco. Ai, meu Deus do céu. Tomara que venha. Boa, veio. Que perigo, mano. Vamos seguir. Vamos seguir nessa. 56 doll. 66. Perdemos. 56 vezes 3. 1,68. Um pouco arriscado, mas vamos lá. É, rapaz. 1,84 vezes 3. 5, 5, 2. Depois... É. Galera, é o seguinte. Vou fazer uma loucura aqui. Vou fazer uma loucura. A gente precisa arriscar, às vezes. Vamos tentar sair com essa hal. Meu Deus. 2.192. Nossa, mas ela tá... Não tá 66%, mano. Galera, é o momento. Não quero saber. Eu falei que ia arriscar um pouco mais. Vamos buscar essa hal. 1,58x. Tamo aqui com 63,35% de chance. Estávamos no lucro. Seguindo a gestão. Agora, como ficou quebrado aqui o valor. E eu quero arriscar. Vamos tentar sair com essa hal. 2.192 dólares. Meu Deus. Quanto que vale isso? 11.961. Galera, usem meu código. Se for depositar, clica aqui em adicionar fundos. CSR. Manda um print pra mim do depósito. E já era. Ó. Aqui você consegue achar o histórico de depósito. Você vê em minha conta. Definições. E aí. Aqui, ó. Definições. Histórico de contas ou depósitos. Aqui, ó. Depósitos. Clica em depósitos. Vai mostrar todos os seus depósitos. Manda um print pra mim. Lá no meu Instagram. Vamos que vamos, galera. Seja o que Deus quiser. 1.563.35. Bora. Parou? Parou? Ha, moleque. Confia. Vem comigo. 2.192 dólares. O maior lucro que a gente já conseguiu nesse site. Começamos com 1.615. Na verdade, começamos com 600 dólares. Uns 4 vídeos atrás. Meu Deus do céu, galera. É isso. Essa skin vai ficar pra mim. Deixa o like no vídeo, galera. Comenta aí. Se vocês estão com alguma dificuldade no site. Alguma dúvida. Sorteio pra quem depositar aí. É a Flipknife Safari Mesh. E vou providenciar uma faca pra vocês também. Vamos selecionar esse sorteio pra... Vamos botar aqui pra semana que vem. Que dia é hoje. Semana que vem a gente faz esse sorteio. E aí eu inicio um outro. Pros depositadores novos. Zera tudo. Quem depositar de novo. Entra no sorteio. Mesma entrada. Mesmo esquema. 1 doll, 1 entrada. Ou seja, 10 doll, 10 entradas. 100 doll, 100 entradas. Fechou? Caraca, hoje foi bom, hein, mano. Maior lucro eu acho que eu já tive em qualquer site. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.